As ações que nós não sabemos, foi me passada, mas eu tenho que ainda permanecer em silêncio, porque eu só gosto de passar aquilo que a gente confirma, tá? Foi passado quais as ações serão realizadas, mas o TSE tem até o prazo do dia 18. Não reconheceu, aí será aplicada as quatro linhas da Constituição. Isso aí é tudo estratégico, tá? Vou dar um exemplo, o que é que o cara falou. Lembra que desde o início ele falava bem assim, vou cumprir as quatro linhas da Constituição? Vou cumprir as quatro linhas da Constituição, por quê? Porque ele já sabia o que ia acontecer. E ele se preparou. Então, essa treca que ele vem bater, de nós de hoje. E as pessoas, às vezes, não entendiam, ah, por que ele não tomou decisão naquele momento? Porque tudo tem um momento certo. Tudo tem um momento certo para acontecer. Então, ele está cumprindo, tenha paciência, as coisas estão caminhando, as ações serão realizadas. Mas, se as tropas não estivessem se movimentando em todo o território nacional, somente para gasto? Será que é uma grande coincidência esse movimento de tropa em todo o Brasil? Após um processo fraudulento eleitoral? Porque tudo tem um processo. Dia 18 é o prazo do TSE se pronunciar. A partir daí, dia 19, não se pronunciou. Inicia-se as ações. Inicia-se as ações. Nós não temos dúvidas. Não temos dúvidas. Uai, seu app de vídeos curtos.